Que vídeo é esse doido seu, não tem capa, não tem nada, é simplesmente um preto, agora ele tá descansando, quem tá descansando? Ele tinha 11 anos e lutava contra um câncer, e a única coisa que ele queria era que a música do Naruto tocasse no galório dele, e infelizmente ele se foi e a música tocou. Essa é a melhor melodia, se vocês pesquisarem música triste do Naruto no Youtube, e clicarem no primeiro vídeo, vocês vão se deparar com um perfil com o nome Jogo Jogo. E esse comentário diz o seguinte, vim atrás dessa música pra colocar no meu próprio velório, tenho 11 anos e tenho câncer. Pedi pra minha mãe colocar essa música, pois o Naruto que fazia eu não desistir durante esses dois anos lutando contra ele, mas perdi essa luta, pois além do câncer eu peguei corona. E eu sei que eu não vou durar muito tempo, pois eu não tô aguentando mais. Eu quero que vocês que tem seus pais e amigos que valorizem todos eles, mostrem amor e valorize a vida muito de vocês, e tenham saúde, que é o que eu mais queria ter. Luiz Carlos. O tempo passou e esse comentário envelheceu, e a mãe dele infelizmente deu a notícia pra gente que infelizmente o Luiz Carlos não resistiu. Olá gente, sou mãe desse menino maravilhoso. Hoje que criei coragem pra ver o celular dele e vi várias notificações de vocês. Então, meu filho morreu faz 4 meses, ele não resistiu. Colocamos a roupinha do Naruto nele, e as músicas do Naruto que ele gostava antes dele morrer. O Luiz fez um selo de canetinha na minha barriga, falou que ia virar uma raposa pra me proteger. Eu tive que entrar no Google pra saber o que era essa raposa. Depois disso, eu fiz a tatuagem do símbolo. Meu filho foi um anjo pra mim, e obrigado pelo carinho de vocês. Eu vou colocar essa melodia, vocês vão ouvir como é linda. Mas obrigado. Caralho. Quase... Quase chorei. Quase... Quase...